A intimidade que você tinha com o Cazuz, a proximidade, ajudou ou tornou mais complicado dirigir o show? Já sabendo que talvez fosse o... Como é que foi aquela relação? Imagino que devia ter sido muito intenso dirigir um show tão importante, de alguém tão importante pra você. Olha, ele já tava muito doentinho, muito fragilizado. E eu entendi que aquilo talvez fosse a última vez dele, né? E trabalhando da seguinte maneira, porque o Cazuza sempre foi muito doidão no palco, fazia loucura, entrava com cotonete por todo lado, botava o pau de fora, ele fazia essas coisas. Aí eu disse, Cazuza, seguinte, eu queria concentrar o show no seu pensamento, que eu acho que é a coisa mais importante de você, que acho que interessa a todo mundo. Então, nós selecionamos o repertório para expor o pensamento dele, sabe? Eu disse, então não faça nada, porque eu sabia que ele já tava muito, muito debilitado, né? Ele disse assim, não faça nada, Cazuza, eu vou fazer uma luz que vai dançar ao seu redor, vai preencher tudo, você não precisa fazer nada, você só canta. Quando estávamos acabando, assim, os ensaios, ele me disse assim, porque aquilo tudo foi muito acelerado. Quando a gente ensaiava, já tinha uma equipe de luz e uma equipe de som que depois seguiu com ele. Então, quando ele ia embora, eu já tinha a luz praticamente pronta daquele dia, né? Daquela, de uma música, pelo menos, né? Então, no finalzinho, ele disse assim, eu fiz uma música agora, mas uma pena que não vai dar pra entrar nesse show. Eu disse, por quê? Ele disse assim, ah, não sei. Ele disse, me mostra. Era o tempo não para. Eu disse assim, você tá louco, Cazuza? Meu Deus, nós vamos encerrar com essa música, porque você, em vez de fechar, você vai abrir uma outra porta.